Sabemos que os olhos são a janela para a alma e é essencial cuidar dessa região com carinho e atenção. Mas como fazer isso? Eu me chamo Leilene Catricala, sou médica dermatologista. Se você já se perguntou como combater aquelas olheiras que insistem em ficar abaixo dos seus olhos, as rugas ou o inchaço, esse vídeo é pra você. O mais importante é incluir na rotina de cuidados com a pele do dia a dia uma atenção maior para essa região. Para as pessoas que utilizam maquiagem todos os dias, lembre-se de retirar bem todos os resquícios de produtos que possam ficar na sua pele. A área dos olhos tende a ser mais ressecada em todo o mundo, então é importante hidratar bem essa região para que ela fique o menos craquelada possível. Não esquecer de aplicar o protetor tanto na pálpebra superior quanto inferior vai ajudar a retardar a flacidez, tendo em vista que a radiação solar também ajuda a degradar o colágeno dessa região e acelera o processo de envelhecimento. Você pode optar também por utilizar algum creme específico para a área dos olhos, que eles tendem a ser bem hidratantes. Mas não se esqueça que para tratar as rugas, a flacidez e a olheira pigmentada, esses cremes não vão fazer milagre. E é agora que os procedimentos estéticos entram em ação. O meu queridinho para tratar a região dos olhos é o laser fotona. Ele atua de maneira profunda e superficial nessa área e ele estimula o colágeno, melhorando tanto a flacidez quanto a qualidade da pele. O principal diferencial dele é que conseguimos atuar na região de pálpebra móvel, que é essa região aqui. Coisa que os outros procedimentos estéticos, assim como tecnologias, dificilmente conseguem atuar. Para as pessoas que já estão com um grau de flacidez bem avançado, com a pele bem caidinha aqui na pálpebra superior e inferior, e que chega até a atrapalhar o campo de visão, aí é legal já passar por uma avaliação cirúrgica, para saber se você vai ter indicação da plefaroplastia, que é a retirada do excesso de pele nessa região dos olhos. Se você gostou das dicas, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre beleza e cuidados com a pele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho